Hum hum, nham nham. Mas esse pão tá durando. Tá bom, pão, mas de metro eu sou. Hum. Coilocão, senhor. Master. Bom, gente, eu como na pia. A mesa não coube, né? Tivemos que deixar a mesa lá na casa mesmo. E por quê? Como eu resgatei a rap das ruas, eu coloquei a casinha de cachorro no lugar da mesa. Porque foi a nossa prioridade. E para a receita de hoje precisaremos de um pão francês. Oui, monsieur. Veio, olha, tá até enrugado. Hum, que não é de hoje esse pãozinho. Brudelas de tomato, margarinita, mortadella e mozzarella. É o nosso pão tarturano. Fiz umas reentrâncias aqui no pãozinho. Hum, e passarei margarinita. Besontei por fora também e colocarei em nossa sanduichera rice. Para dar uma doiradinha. E cá está o nosso pão francês. Veinho. Doirado. Agora vamos rechear as reentrâncias. Coloquei primeiro a mortadela. Hum, duas fatias de mortadela. Metade em cada reentrância. Brudelas de tomato. E complementei com mussarellita picada. Colocarei também orégano. Para ficar com gosto de pizza. Voltei para a sanduicheira raiz. Para gratinar o queijito. Vamos abrir. Gratinado está. Hum, uau. E agora vamos experimentar o nosso pão tarturano. Hum, hum. Nham, nham. Vamos para o teste da corocância. Hum. Muito corocante. Queijo puxa puxa. Eu estou lembrando agora de um post. De uma moça. Que faz vídeos culinários. Nesse momento eu não estou lembrando o nome dela. Mas ela printou um comentário. Que ela recebeu. Que o rapaz disse que. Nossa. Ela tinha que melhorar o cenário. Que ele não curtia. Esse lance dela comer na pia. Ao que ela respondeu. Que ela não come na pia. Ela só faz os pratos dela. Por ser mais. Mais tranquilo para fazer. Ela utiliza a pia. Mas come na mesa. Bom gente. Eu como na pia. Não tem mesa. Tá? Vou até contar a história da mesa. Quem acompanha o meu canal. Já viu eu tomando café. Lá nos vídeos antigos. Na outra casa. Tomando café em uma mesa. A mesa estava toda descascada. Toda velhinha. Mas nada que uma toalha não resolvesse. Não é certo? No entanto. Quando fomos despejados de lá. Tivemos que mudar. Foi duas. Foram duas mudanças. Em um caminhão. Porque nós não tínhamos dinheiro. Para pagar dois caminhões. A nossa. E a da minha mãe. Pois bem. A mesa não coube. Tivemos que deixar a mesa lá. Na casa mesmo. E por quê? Porque optamos por trazer a casinha de cachorro. O vizinho havia dado de presente para a gente. Uma casinha de cachorro. E como eu resgatei. A rap das ruas. Eu coloquei a casinha de cachorro. No lugar. Da mesa. Porque foi a nossa prioridade. Bom. No entanto. Quando ela chegou na casa. Ela não quis saber da casinha. Viu gente. Ela já foi dormir conosco na cama. Então. Ficamos sem a mesa. E ela não utilizou a casinha. Para ficar no quintal. Porque a nossa ideia. É que ela ficasse no quintal. Na casinha. E a Britney. Que sempre dormiu conosco. Que já é a nossa cachorrinha. Há seis anos. Dormiria como sempre dentro de casa. Mas. É lógico que. Também tenho ciúme. Porque ela pode. Eu não posso. Enfim. Direitos iguais. Rap na cama. Ficamos sem a mesa. E desde então comemos na pia. É certo? Então. É isso aí. Não é? Jumbo. Também não acho demérito. Né? Mas. É. Claro. Com o tempo. Conforme o meu canal for prosperando. Conseguirei. A mesa. Né? O cenário menos tosco. Né? O sofá. Que eu citei no outro vídeo. Para. Para a Pierre descansar as costas. E tal. E vamos conseguindo as coisas. Aos pouquinhos. Hum? Mas a história da mesa. Eu contei porque. Eu me deparei com essa postagem. E lembrei. Não é, velho? Tudo é uma questão de prioridades. Mas esse pão está durando. Tá bom. Mas de metro. Hum. Corocança. Master.